Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram Com o meu mundo apartamento, descer porro, fada e copo Todo dia filé, meu almejo, meu filé de gato Me diziam todo momento, e que causa nosso movimento Mas é duro ficar na sua, quando a luz da lua Tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres, porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria, felino, não reconhecerai Nós gatos já nascemos pobres, porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria, felino, não reconhecerai De manhã eu voltei pra casa, fui barrada na portaria Sem filé e sem almofada, por causa da frutura Mas agora o meu dia a dia é no meio da gataria Pela rua virando até o sol, mas eu mais gata Uma louca serenata, que de noite sai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres, porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria, felino, não reconhecerai Nós gatos já nascemos pobres, porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria, felino, não reconhecerai Música Música Tchau!